Olá, o Câmara Repórter, segunda edição desta segunda-feira, 20 de março, começa trazendo as últimas informações sobre os ataques criminosos no Rio Grande do Norte e com o anúncio do Governo do Estado sobre a criação de um comitê para ajudar vítimas e municípios afetados. E veja também. Ministro Flávio Dino cumpriu a agenda em Natal para tratar de questões ligadas à segurança pública do Estado. Comissão de Saúde aprova projetos que garantem atendimento psicológico a vítimas de violência doméstica e alienação parental. Comissão em defesa das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida realizam reunião em alusão ao Dia da Mulher. Fortes chuvas do último sábado causaram desabamento no calçadão de Ponta Negra. Aqui no estúdio a entrevista é com o vereador Herbert Sena, presidente da Comissão de Saúde da Câmara. Vem com a gente o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. O ministro da Justiça Flávio Dino anunciou nesta manhã a liberação de mais de 100 milhões de reais para o Rio Grande do Norte e enfrentar os ataques criminosos que completaram uma semana. No sétimo dia de crise, novos ataques foram registrados em Natal. Uma base da polícia militar foi atacada no bairro de Neópolis. Na zona norte da capital, uma granada foi jogada em uma distribuidora de bebidas e não explodiu. O esquadrão antibombas do batalhão de choque foi chamado e detonou o explosivo. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, veio a Natal para acompanhar a crise. Ele se reuniu com a governadora e com o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública. Diante dos recentes ataques, o ministro afirmou que um efetivo de aproximadamente 700 integrantes da Força Nacional foi disponibilizado e deverá permanecer por mais algumas semanas no Estado. Nós estamos hoje com aproximadamente 700 integrantes das Forças Federais e da Força Nacional apoiando o sistema estadual do Rio Grande do Norte. Nós acreditamos que temos uma situação progressivamente sob controle do sistema de segurança estadual. Esse apoio federal, ele não tem limites nem de quantitativo, nem limites temporais. Ou seja, mesmo com a amenização e o controle progressivo da crise, nós teremos a permanência desse contingente da Força Nacional por algumas semanas, enquanto a senhora governadora achar necessário. Flávio Dino comunicou ainda que serão liberados recursos federais de forma imediata para ampliação de equipamentos e infraestrutura destinados à segurança no Estado. Nesse ano, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, aqui o secretário Itadeu, e por intermédio da Secretaria Nacional de Política Penal, da Senapem, nós vamos investir 100 milhões de reais no Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado ao Rio Grande do Norte para áreas que foram definidas nesse diálogo com o governo estadual. Destaco, menciono a título exemplificativo, que nós estamos assumindo o custo de três obras muito importantes para o Estado. Recursos aqui destinados para fortalecer as ações de segurança no âmbito da Polícia Militar, da Polícia Civil, do ITEP e de Bombeiros. Com aquisição também de equipamentos, como viaturas, como armamentos, para que a gente possa fortalecer as ações de segurança pública. Tanto no âmbito, por exemplo, da reestruturação e expansão do sistema prisional, com abertura de novas vagas, construção de novas unidades, num processo exatamente de reforma, mas bem como também com aquisição de equipamentos, como também o fortalecimento das medidas de ressocialização. Fátima Bezerra reforçou a importância da ação integrada com o governo federal e com os municípios do Estado. A Força de Segurança Nacional ficará aqui no Rio Grande do Norte o tempo que for preciso, o tempo exatamente que for necessário para que a gente possa, mais breve, trazer a paz, a normalidade, a vida do povo do Rio Grande do Norte. Agora vamos a um balanço das ações das Forças de Segurança nesses sete dias de combate aos ataques. Até o fechamento desta edição, a Secretaria Estadual de Segurança Pública informou que 137 suspeitos foram presos, sendo seis adolescentes apreendidos e 14 foragidos recapturados. Além da apreensão de 38 armas de fogo, 5 simulacros de armas de fogo, 106 artefatos explosivos, 28 galões de combustíveis e também a apreensão de 14 motos. E em comparação com o início das ações criminosas, já houve uma redução dos ataques em 93%. Neste domingo foram registradas sete ações dos bandidos e nos últimos sete dias o total é de 284 ações criminosas. Uma das prisões anunciadas foi de um membro de uma facção que matou um policial penal na última sexta-feira em São Gonçalo do Amarante. Segundo a Polícia Civil, o homem preso pelo envolvimento na morte do policial penal Carlos Eduardo Nazário tem 30 anos e é membro da facção apontada como responsável pelos ataques criminosos registrados aqui no Estado desde 14 de março. A prisão aconteceu no bairro Barreiros, em São Gonçalo do Amarante. No momento da prisão, os policiais da DHPP também apreenderam arma, pistola, munições, luvas e uma balança de precisão. Na última sexta-feira, Carlos Eduardo estava de folga e foi baleado por criminosos em um comércio do bairro Jardim Lola. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil segue investigando o caso. E o governo do Estado criou um comitê para identificar e apoiar vítimas de ataques criminosos no RN. A medida foi editada em decreto no Diário Oficial. Edesiane Moreno tem mais informações. O governo do Rio Grande do Norte criou um comitê para identificar e apoiar as vítimas dos ataques criminosos que vem ocorrendo desde o último dia 14. O grupo também deverá identificar os prejuízos sofridos pela população e pelo patrimônio público e privado. Além de elaborar um diagnóstico sobre os prejuízos causados e articular com as secretarias e órgãos públicos medidas de apoio para diminuição dos danos sofridos. O comitê será formado pelo Gabinete Civil do governo, além de seis secretarias de Estado e da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Segundo o governo, caso haja necessidade, outros órgãos poderão ser convidados a participar. Com a ampliação das Forças de Segurança Nacional em Natal, a Prefeitura de Natal se esforça para retomar os serviços públicos. A Urbana começou a expandir de maneira gradual os locais de coleta de lixo nesta segunda-feira. Os pontos de coleta retomados são os bairros de Nova Descoberta, Neópolis, Jiqui, Ponta Negra, Mirassol, Tirol e Morro Branco. O retorno pleno da coleta só deve ser retomado de acordo com as análises de segurança. Nesta segunda também houve uma conversa entre a Secretaria Municipal de Defesa Social e a Secretaria Municipal de Saúde para a reabertura das unidades básicas de saúde, mas uma definição sobre isso só deve ser anunciada nesta terça-feira. Agora a gente muda de assunto. É que um trecho do calçadão da Avenida Engenheiro Roberto Freire segue interditado desde o último sábado, quando parte da estrutura desabou com a força das chuvas. Com a chuva forte que caiu em Natal no último sábado, dia 18, um trecho do calçadão da Avenida Roberto Freire próximo à feirinha de artesanato de Ponta Negra, desabou e abriu uma cratera. Com o desabamento, aproximadamente 50 metros do calçadão foi isolado pela defesa civil do município, impedindo a passagem de pedestres que normalmente utilizam a via para praticar caminhadas. Também foram prejudicados os trailers próximos ao local, que ficaram impossibilitados de funcionar. Nossa equipe esteve esta tarde no local e encontrou funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura trabalhando para a recuperação da área. Sacos de areia foram colocados para evitar o aumento da cratera que se formou, caso venha chover novamente. E de acordo com a IMPARN, choveu mais de 100 milímetros em todas as regiões do estado neste final de semana. A zona de convergência intertropical atua no território potiguar, provocando chuvas que beneficiam a recarga hídrica do estado. E a previsão é de continuidade das precipitações no decorrer desta semana. As temperaturas deverão variar entre 22 graus a mínima nas madrugadas e chegar até 34 graus. Vamos para um rápido intervalo e na volta você confere as atividades da Câmara nesta segunda. Para ser herói não precisa voar como um avião não, basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. Lugar que a IMPARN precisa desse seu superpoder. De fazer o bem, de fazer o bem, na vida de alguém. A reunião da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara iniciou um mutirão para apreciação de projetos de lei. Entre os projetos aprovados na Comissão de Justiça, uma matéria determinando que os estabelecimentos de educação infantil e fundamental do município justifiquem por escrito o motivo pela impossibilidade de efetivar a matrícula de alunos. A matéria é do vereador Kleber Fernandes. Há um déficit educacional na nossa cidade, em muitos bairros da cidade do Natal, que inclusive ganharam agora com a infraestrutura de drenagem, de pavimentação. Consequentemente, aumenta o número de moradias naquela região e, obviamente, há necessidade e a demanda da matrícula de crianças nos CMEIs e nas escolas municipais. Diante disso, é importante que nós tenhamos um diagnóstico desse déficit educacional e a negativa que vem sendo dada, muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, pela falta de vagas nas escolas e nos CMEIs, que ela seja feita de forma escrita, de forma formal. Isso vai ajudar, inclusive, aos conselhos tutelares, que atuam também garantindo os direitos básicos das crianças e dos adolescentes, quais sejam deles a educação, de pleitear junto ao Poder Judiciário e junto a outras esferas de poder, a efetiva matrícula dessas crianças e a inserção delas na sala de aula. Outro projeto aprovado na comissão dispõe sobre a identificação de crianças e adolescentes em ambiente de hotelaria e hospitalidade. A matéria também pertence ao vereador Cléber Fernandes. À medida que os hotéis, as pousadas, os motéis, estabelecimentos de hospedagem, de hotelaria, identificam a chegada de pessoas acompanhadas de crianças, que seja feito todo esse cadastro, pedido a identidade, pedido a certidão de nascimento, ou seja, que seja feito um levantamento para identificar se, de fato, aquela criança está acompanhada dos pais ou dos responsáveis, a fim de coibir, como eu disse, práticas de abuso sexual contra crianças, de sequestros e, dentre outros, crimes que podem ser evitados com esse simples cadastro. Na reunião, os parlamentares iniciaram a votação sobre os projetos autorizativos encaminhados ao Executivo Municipal. Os vereadores Preto Aquino e Ranieri Barbosa foram contrários a este tipo de matéria. Regimentalmente, o artigo 164 já determina que projetos que não sejam obrigatórios sejam de forma indicativa, porque ele tem que ter uma resposta do Executivo. O autorizativo, você não pode trazer nenhuma sanção, nenhuma obrigatoriedade, nenhuma resposta para o mesmo, porque já, muitas vezes, ele é autorizativo, porque fica na ressalva do Poder Executivo, executá-lo ou não, ou muitas vezes ele já o executa e você só está dando uma autorização, que a lei não vai determinar que ele seja realizado. Então, diante disso, temos que ter uma consistência com o ordenamento jurídico para que as leis tenham funcionalidade e operacionalidade. O autorizativo, ele não tem nenhuma razão de buscar um resultado para que o Executivo exerça o cumprimento da lei. A presidente da comissão, vereadora Nina Souza, disse que o colegiado realizará um mutirão para colocar todos os projetos em dia. De fato, existem alguns relatórios que não são trazidos, já já visto vários elementos. Em cartas de imenso, matérias em procuradoria, nós resolvemos sanar isso, de modo que vamos fazer um grande mutirão, já fizemos hoje, e segunda-feira também vamos continuar para que nós venhamos a zerar de vez a pauta. A gente há de convir que cada vereador da comissão de justiça, ao longo do ano, ele no mínimo relata 150 projetos, é uma quantidade muito grande. E tem matérias mais completas que precisam, claro, do aporte da procuradoria, que tem uma quantidade exacerbada também de elementos. Isso faz com que haja algum atraso, mas estamos corrigindo isso. Os desafios das mulheres com deficiência foi o debate que centralizou a reunião da comissão em defesa das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. A comissão em defesa das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida foi dividida em dois momentos. Em alusão ao dia 8 de março, os parlamentares iniciaram a reunião discutindo os problemas enfrentados pelas mulheres com deficiência. De acordo com as denúncias do Disque 100, recebidas pelo Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN, 40% dos casos enviados envolvem pessoas com deficiência, em grande parte mulheres. As mulheres com deficiência são as maiores vítimas justamente por elas terem esse duplo demarcador, que a gente chama. Então elas tanto são vítimas do capacitismo como do machismo e isso agrava as condições de violência dessas mulheres. Para combater a violência contra as mulheres com deficiência, a UFRN propõe a criação de um comitê estadual intersetorial de prevenção e enfrentamento à violência contra essa parcela da população. O governo do estado, infelizmente, ainda não deu nenhum retorno. A criação do comitê ficou embargada na assistência jurídica da Secretaria de Direitos Humanos. Então a gente também estende essa proposta ao município, porque o que importa mesmo é a criação de algum órgão de participação social para combater essa violência. A vereadora Júlia Arruda ressaltou as dificuldades vivenciadas pelas mulheres com deficiência para ter acesso ao serviço público de saúde. Desde uma simples consulta, muitas vezes não tem os equipamentos adequados e profissionais habilitados e qualificados para tratar com as diversas deficiências das mulheres, esbarra até na questão do acesso, do ir e vir, muitas vezes que é negado, falta de acessibilidade, a mulher para ingressar no mercado de trabalho, então são várias situações que merecem ter o devido destaque. Os parlamentares criticaram o sorteio de vagas para a ocupação das creches do município de Natal. Essa é mais uma barreira para as mulheres que desejam trabalhar e ter os filhos na escola. É inadmissível o município de Natal ainda recorrer para a modalidade de sorteio e agora com o resultado após o sorteio, 1.700 crianças fora da sala de aula. Então o ano letivo começa amanhã, dia 21, e certamente muitas mães vão continuar nas suas casas sem poder sair para trabalhar porque tem sequer um local para deixar seu filho de uma forma digna através de unidade de educação. Então, de fato, a gente precisa colocar esse assunto em pauta. Já fizemos até a convocação, a iniciativa para convocar a secretária para saber como é que foi o desfecho dessa matrícula e com recorte para as pessoas com deficiência. A falta de profissionais da educação adequados para acompanhar os alunos deficientes também foi visto como um grande problema do município. Aqui na comissão de pessoas com deficiência a gente faz ainda mais um apelo, principalmente no mês da mulher, a gente vê mães sofrendo com essa falta de vagas. E no lado da pessoa com deficiência é mais difícil ainda, porque muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos, querem fazer as terapias, querem fazer o acompanhamento pedagógico e não tem em nosso município. E muitas vezes, quando tem essas vagas, falta o profissional. No segundo momento da comissão, os parlamentares deram prosseguimento à apreciação das matérias da casa, designando três projetos de lei para a relatoria. Os parlamentares retornaram à comissão de justiça um projeto que tratava de vagas de estacionamento para pessoas com doenças crônicas. Foi um projeto de lei de uma vereadora da casa, colocando as pessoas que têm problemas renais e que era para vagas especiais, as vagas das pessoas com deficiência. Só que, infelizmente, as pessoas que têm problemas renais, elas não se enquadram na pessoa com deficiência. E a vaga de estacionamento da pessoa com deficiência, nem todas as pessoas com deficiência, elas também se enquadram. E as vagas especiais, elas são destinadas às pessoas que têm dificuldade de locomoção. E aí, infelizmente, retiramos de pauta esse projeto de lei, enviamos novamente para a comissão de justiça e a comissão de justiça vai analisar como é que vai ter o mérito ou, se não, vai arquivar o projeto de lei. E nesta tarde, a comissão de saúde debateu os encaminhamentos sobre a visita realizada semana passada ao Centro de Distribuição de Medicamentos de Natal. Quatro projetos foram aprovados na reunião desta segunda-feira da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Câmara Municipal. Dois propõem atendimento psicológico específico nas unidades de saúde, sendo voltados a vítimas de violência doméstica e alienação parental. O relator comentou as matérias. O município agora tem como obrigação de fazer com que as unidades de saúde recebam essas vítimas da violência e façam o acompanhamento de uma forma técnica, psicólogo, assistente social, enfim, todos os profissionais que atendem a mulher. Daí a importância da aprovação desses dois projetos aqui na Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal. Ainda há aprovados outros dois projetos, o que prevê a distribuição de equipamento de proteção para os servidores municipais que atuam expostos ao sol e ainda o que institui o Dia dos Raros no calendário oficial do município, destinado a pessoas que são acometidas por doenças raras. Os parlamentares também aprovaram o relatório da visita ao Departamento de Assistência Farmacêutica e ao Departamento de Logística em Saúde. O presidente da comissão pontuou as situações relatadas no documento. O relatório veio completo, expondo todos esses motivos, mas aí os encaminhamentos de que encontramos a normalidade a respeito da visita é essa questão de logística e comunicação das unidades de saúde com o Departamento de Assistência Farmacêutica e o Serviço em Logística, com o DLS e o DAF, para que eles possam intermediar junto ao distrito da nossa cidade e as unidades de saúde uma reunião de comunicação. É simples, o que entendemos é algo muito simples. Também entendemos que a SEMPLA possa implantar o sistema que já existe no município e cidade, lá no DLS e nas unidades de saúde, como também encaminhar, solicitando do DAF e do DLS, a relação dos equipamentos, dos medicamentos existentes lá nesses departamentos. Então, foram esses os encaminhamentos e as conclusões que tivemos a respeito dos relatórios, mas de antemão já encaminhamos esses ofícios aos departamentos e às secretarias, solicitando explicações e encaminhamentos dos mesmos. Na reunião, quatro projetos foram encaminhados para a relatoria, dentre eles o de autoria da vereadora Camila Araújo, que prevê multa para os donos de imóveis que descuidam dos depósitos de água, contribuindo para a proliferação do Aedes aegypti. Caresta e fiscalização contínua e cresce cada vez mais o número de terrenos ou casas abandonadas. E esses locais podem ser focos para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika, chikungunha. A seguir, a gente continua falando em saúde, das atividades da comissão e as consequências dos ataques na assistência à população com o vereador Herbert Senna. Não saia daí! E aí, você, você mesmo, conferindo a fatura do cartão, não é? Aposto que tem assinatura de filmes, de jogos e essa música, um plano premium. Tá fortinho, assina academia também e essa taça aí deve fazer assinatura de vinho. Escuta, mas quem é você e como é que você sabe tanta coisa? Eu sou a voz da sua consciência. E daqui eu tô vendo que você não fez a assinatura do BEM. Assinatura do BEM? É, pra ajudar o Hospital Varela Santiago. Puxa, não sabia. Então presta atenção que é pra eu não pesar pra você. Você baixa o app, faz a assinatura e a doação vem no seu cartão todo mês. Caramba! Obrigado, consciência. Agora vai lá, dorme tranquilo. Seja um assinante do BEM Varela Santiago. Baixe o app ou acesse o site e cadastre-se. Hospital Infantil Varela Santiago. Há 104 anos, a vida é uma criança. Apoio. TV Câmara Natal. Estamos de volta com o Câmara Repórter. Já recebemos aqui no estúdio o vereador Ever Sena, que na Câmara Municipal este ano preside a Comissão de Saúde da Casa. Vereador, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Eu que agradeço, Larissa, agradeço a todos que nos assistem pelo sinal da TV Câmara e por meio do YouTube. Vereador, os trabalhos da Comissão de Saúde começaram intensos pra esse ano de 2023. Visitas já ocorreram, tem as reuniões em plenário. Como é que o senhor traçou, junto com os demais parlamentares, as atividades da comissão? Desde o início, assim que assumi como vereador, fiz presente na Comissão de Saúde, Previdência e Agência Social e na felicidade esse ano de assumir a presidência. É um desafio grande, porque é uma comissão bem diversificada. A gente trabalha diretamente ao lado do povo, escutando o povo, os anseios da população. E saúde é um problema muito crítico, que é difícil de buscar uma solução na sua totalidade. Mas o que estamos buscando à frente da comissão é que os serviços possam ser rápidos no olho da população e, ao mesmo tempo, esse serviço funcione. Porque o que identificamos, muitas vezes, é que a demanda tem, o serviço tem, mas não é bem operacionalizado. Então, é isso que estamos buscando à frente da comissão, uma intermediação junto à Secretaria de Saúde ou os outros órgãos, para que tudo isso volte a funcionar para a população. Comece a fluir de uma forma melhor, né? Isso mesmo. Vereador, e também para os próximos dias, a Comissão de Saúde deve receber na casa o secretário Jorge Antunes. Qual será a pauta dessa presença dele aqui na Câmara? Estamos pré-agidando para o início de abril receber o secretário Jorge Antunes, para ele fazer um balanço também à frente da Secretaria de Saúde, como essa comissão pode ajudar a intermediar também a Secretaria Municipal de Saúde, porque não somos rivais. Não, a gente pode trabalhar unido a serviço do povo. Além também aprovar os relatórios pendentes do ano 2022, o relatório do quadrimestre do ano 2022 e receber já o desse ano, que a gente tem o dia 30 de março para enviar à comissão o relatório e aí a gente vai analisar e passar para a comissão aprovar ou não os relatórios e o trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Falando em saúde, vereador, nos próximos dias também a gente tem notícias de que a Prefeitura Municipal deve dar o pontapé inicial para o lançamento da construção do Hospital Municipal. O senhor acredita que esse investimento será um dos mais importantes dos últimos anos para a saúde municipal? Sim, Larissa, entendemos isso. Vai ter as conferências agora no Hospital de Saúde, o lançamento também da ordem de serviço do Hospital Municipal, porque eu entendo que antes de a gente pensar em fazer grandes obras na cidade para receber turistas, a gente tem que pensar no Natalês. E o hospital de tamanho porte, que vai ser esse, ele vai entrar diretamente na população. A população hoje clama pelo bom atendimento, pelo bom serviço, por unidades bem equipadas, e da complexidade do valor investido no hospital desse. A gente vê o projeto, não teve conhecimento a fundo do projeto, mas entendemos que é um projeto que irá atender a população. Já vi por meio da imprensa que o projeto irá atender maternidades, pediatrias, alas destinadas para as pessoas com deficiência da nossa idade. Então, vem um equipamento, vem algo moderno a serviço da população e do usuário sul. E, acima de tudo, para dar suporte às UPAs na cidade, para tirar essa sobrecarga. Hoje as UPAs estão super lotadas, não tem espaço físico que possa ampliar os seus serviços. E, além de mais, a discussão da população de todo o Rio Grande do Norte que veio utilizar esse serviço. É uma discussão bastante ampla, mas que não pode negar o atendimento ao usuário sul. E aí, super lota as nossas UPAs, porque o bom atendimento é que ainda os funcionários tentam buscar da população, ele tem que atender a outros usuários de outros municípios do Rio Grande do Norte. Certo. Vereador, o senhor também, nessa semana, durante a reunião da Comissão de Saúde, o senhor manifestou preocupação com esses ataques aqui, mudando um pouco de assunto, em relação aos ataques criminosos, que afetou a normalidade da vida, da rotina de todos e também dos serviços municipais. O senhor falando aí desse impacto, principalmente na coleta de lixo. O que o senhor traz de sugestão para a Prefeitura para que esse serviço consiga ser ampliado, claro, com apoio de segurança? É, Larissa, todos nós, digo muito que eu sou muito bairristos, e a gente sabe a paz que Natal vivia, a paz de harmonia, de um ambiente, de uma cidade tranquila, apesar dos problemas sociais sem números, os assaltos, a gente sabia que a violência, eu não vou passar um pano em cima da violência, mas a tranquilidade que a gente vivia em Natal e hoje a gente não vê. E o que a gente tem que buscar, principalmente dos poderes legislativos, executivos e judiciários, é a harmonia, é a paz, é a união, que hoje, no momento, a gente não está encontrando. A gente encontra todo mundo apontando o dedo, mandando fazer letras, mandando fazer símbolos, mas, infelizmente, a união não está existindo. Porque se eu sou de um poder legislativo, eu posso contribuir. Quantos parlamentares são da área jurídica, são da área penal, são militares, que possam contribuir na mesa de negociação junto ao poder executivo estadual ou municipal? Às vezes, no judiciário você vai encontrar isso, em tantos outros poderes, as prefeituras, junto com o governo, buscam essa unidade. A respeito do assunto, que é lixo e não deixa também de ser saúde, e afetar diretamente a qualidade de vida da população, os bairros, a beleza que os bairros têm, a gente vai encontrando diretamente todas as ruas, todos os bairros, com uma quantidade enorme de lixo. E aí a sugestão, a prefeitura alega a questão da segurança, e a gente entende que nenhum empresário vai querer botar o seu bem a serviço de alguém tocar fogo. Mas a nossa contribuição era que a prefeitura, junto com as guardas municipais, ele possa pegar outros veículos que não sejam da guarda, que estão locados por parte da prefeitura, para atender a população. Para o guarda municipal, que tem, quer trabalhar, que é bem equipada, que é bem qualificada, hoje a nossa guarda está bem qualificada, a nossa guarda está bem equipada, ela possa estar a serviço da população, ela possa contribuir por essa paz que tantos buscamos. É isso que a gente precisa nesse momento. E garantir os serviços básicos. É um ônibus de algumas rotas, esse carro vai lá atrás, não precisa ser um carro da guarda com a serena em cima, pode ser um Gol, pode ser um Voyage, que está a serviço da Secretaria de Saúde, que está a serviço da Secretaria da Educação. Nesse momento, se a prefeitura entender que essa ideia for necessária, ela possa pegar dois, três, quatro carros de cada secretaria e colocar a serviço da guarda municipal para que a guarda volte às ruas. Porque lá no passado, quando a polícia entrou em greve, quem botou à frente, quem foi para a linha de frente, foi a nossa guarda. E foi quem deu resultados naquele momento e deu bons resultados à população. E é esse resultado que a gente clama para que os poderes possam se unir e atender os serviços básicos à população. E diretamente também a questão da saúde, a gente tem notícias de que nesta segunda-feira, o secretário Jorge Antunes e a secretária de Defesa Social, Sheila Freitas, estiveram reunidos também debatendo a questão da reabertura das UBSs, que também precisam dessa atenção básica. Esses trabalhos precisam retornar. A comissão foi informada de algum posicionamento? A partir desta terça-feira, haverá um atendimento, pelo menos aberto, parcialmente já em algumas unidades ou não? Até a presente data, a comissão de saúde não foi informada do assunto. Isso é uma preocupação, porque no dia de ontem, a gente já recebeu que algumas unidades iam funcionar e eu entrei em contato com os distritos e no final da noite o distrito mandou uma nota pública da Secretaria de Saúde determinando o fechamento das unidades. É importante não colocar a vida do usuário, do profissional em risco. Entendemos tudo isso. Mas, automaticamente, o serviço precisa funcionar. Eu conheço uma pessoa lá no meu bairro, que eu resido, que está sofrendo, precisando de um atendimento médico, de um clínico, para ver a necessidade da sua cabeça, que o médico da unidade de saúde entende que é uma tomografia. E ele precisa fazer isso, de urgência. Mas não está tendo o serviço básico funcionando, para que possa fazer a receita e o encaminhamento desse exame tão importante para ele no momento. Então, não tivemos, fazemos esse apelo para que a Secretaria de Saúde nos informe também, para que possamos utilizar das nossas redes, desse meio de comunicação, que é a TV Câmara, para informar a população como vai funcionar os serviços e como o serviço possa atender verdadeiramente a você que está em casa, a população da nossa cidade. Tá certo, então, vereador Herbert. A gente torce que já houve uma grande redução dos ataques, com a chegada de mais reforços das forças de segurança. E a gente espera que isso cada vez mais reduza, para que a gente volte à normalidade, porque ninguém merece. Agradeço, Larissa. E fico aflito, angustiante, um assunto angustiante para todos nós, que sorrimos, todos nós que temos a nossa liberdade, e num momento tão difícil quanto esse, estar triste em casa, a serviço da população, querendo batalhar, lutar, mas ao mesmo tempo tem que estar em casa no momento que a segurança não nos ajuda. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, aqui no Câmara Repórter conosco. Eu que agradeço, agradeço a todos vocês que nos acompanharam essa entrevista, que acompanhem também as ações do nosso mandato, por meio das nossas redes sociais, arroba ebertzena, ebertzena, pelo canal do WhatsApp, que também tem lá à disposição nas nossas redes sociais, pelo meio do Facebook, ebertzena. Dê a sua sugestão, a contribuição para o nosso mandato. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, a você de casa, obrigada mais uma vez. A gente volta a se encontrar com outras informações sobre tudo o que acontece aqui no Parlamento Municipal e também na nossa cidade. No Câmara Repórter, a primeira edição desta terça-feira, a 1h50 da tarde, com o Kleber Teixeira. Tchau.